Olá pessoal, temos diversas perguntas, usuários aí que vêm me perguntando aqui, já teve uns 4 ou 5 questões que são as mesmas questões, então eu resolvi fazer um vídeo referente a isso, quando a mesa gráfica dá esse aviso aqui, então o drive da mesa gráfica não está sendo executado, eu dou ok, normal, clico aqui, dispositivos e impressora, clico com o direito, botão direito, e é utilitário aqui, e remover todas as preferências, então todas as preferências que tinha, vai ser removida, só aguardar um pouco, pronto, tem essas coisas aqui que está atrasando aí o... pronto, então, o primeiro passo aqui, eu retirei todas as preferências, agora dou dois cliques, com o botão comum, normal, botão, botão esquerdo, vou em touch, vou desabilitar, que eu gosto, mas aí faz o seu gosto, ok? Eu vou apertar no botão da minha mesa, e vou colocar ela para tamanho do pincel, as duas configurações que eu gosto de colocar na mesa, pronto. Depois disso, ou seja, abri o computador, fiz, dei ok aqui, tudo certo, é que eu abro o photoshop, ou outro programa qualquer, vamos ver se vai funcionar, ou não, né? Vou abrir um arquivo qualquer aqui, só para testar o brush, vou colocar 500x500, eu estava fazendo desenho em pixel art, então a resolução está bem baixa, e está no lápis aqui, então vou colocar no pincel de novo, normal, e olha, eu estou com a caneta, não use o mouse por enquanto, não clique aqui com o mouse, use a caneta para entrar, por quê? porque às vezes pode dar um conflito, que você, usando o mouse, o sistema de pressão aqui, ele não ativa, e não fica assim, ó, fino, grosso e fino, não fica, entendendo? E, então, usa a caneta aqui, ele vai reconhecer a caneta, o programa vai reconhecer a caneta, e já vai colocar o sistema de pressão, ok? Sistema de pressão é esse sistema aqui, ó, Shape Dynamic, ele vai estar ativo, vai estar em Pen Pressure, e vai estar ativo aqui, ó, no máximo, está vendo? Se eu quiser, eu posso tirar o sistema de pressão, colocar no off aqui, ó, que o sistema de pressão vai embora. Agora, eu posso trabalhar com os riscos comuns, se eu colocar lá o Shape Dynamic, aqui em Pen Pressure, eu já vou trabalhar no sistema de pressão aqui, faz grosso e fino, ao, dependendo da pressão da caneta, e aqui eu posso controlar também, ok? Então, essa dúvida aí que o pessoal tem, ah, minha mesa gráfica não está funcionando, deu um erro, às vezes, você está riscando assim, ela dá um errinho, e não vai, o risco dá delay, né? Você risca, só depois que o risco vai, então, você tem que ver se, por exemplo, às vezes você vai, é, abrir um novo arquivo, e não está em pixel, está em centímetros, por exemplo, aí você coloca, aí você acha que está em pixel, você não prestou atenção, você coloca lá, 200, você está colocando em 200 centímetros, vai ficar enorme, vai ficar enorme, aí não tem como, aí vai, vai dar um, um, vai dar delay, mesmo se você não tiver um bom computador, porque vai aí, pesar, vai ficar um arquivo pesado, entendendo? Ainda mais quando você vai complicando ele, à medida que você vai trabalhando, vai ficar pesado, então, é, aqui também, tem que tomar cuidado aqui, 16 bits, né? Se você colocar em 32 bits, vai dar, pode dar conflito, mas, depende do seu computador também, RGB, essas configurações, você tem que dar uma olhada, para não, não errar, mas ainda se está tendo problema, você pode vir aqui, edit, configurações, preferências aqui, vai, por exemplo, em performance, não sei falar, essas bocadinhas em inglês, cadê? Oh, está lendo ainda, muita coisa aberta, no meu, aqui, aqui, em performance, você pode ampliar, aqui, a memória RAM, só ampliou, dá, ok, e, ele vai, é porque a minha, já está, já está boa, está 85% da memória, então, ela vai, é, você vai usar mais memória RAM, do seu computador, então, vai melhorar a performance, aí, você pode, é, vir, sair do Photoshop, e reiniciar ele, não vou salvar, não vou salvar, e aí, que a memória vai estar, tranquilinha, e vai estar tudo de boa, tá bom? Então, a dica é essa aí, então, um abraço a todos, dê o like, por favor, e, compartilhe aí, com o pessoal aí, patrocine nosso canal, por favor.